Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre desapego, tá bom? Vem comigo! Então, amores, eu separei oito perguntas, né? Oito reflexões sobre desapego que você precisa fazer, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. É muito importante também você compartilhar com os amigos, tá? Aquele amigo que gosta de moda, que gosta de brechão e bazar, tá bom? Então, vamos pra primeira pergunta, né? A primeira reflexão. Quais benefícios isso me traz? Gente, eu sempre falo isso em vídeos anteriores, né? Que eu dou as peças que estão paradas no meu guarda-roupa, né? Então, gente, e geralmente, né? Essas roupas que você doa vai beneficiar alguém. Por exemplo, no meu caso, quando eu vim morar aqui, eu sou de Recife, tá? Pernambuco. E eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul. Quando eu vim morar aqui, eu não tinha roupa de frio, tá bom? Nenhuma. E o brechó, os bazares de igreja e o brechó me ajudaram nesse sentido, né? Então, gente, quando você doa uma peça, você está beneficiando outra pessoa, né? Você está ajudando outra pessoa. E comigo não foi diferente, né? Como eu não tinha, tipo, nenhuma roupa de frio, como vocês sabem, né? Recife é muito quente e aqui, né? É frio, bastante frio e eu não tinha. E os bazares de igreja, os brechóis, tá? Me ajudaram bastante nesse sentido. Então, quais os benefícios, né? Você vai estar ajudando outra pessoa. Mesmo que você, inconscientemente, né? Você vai estar ajudando outra pessoa. A segunda pergunta é o quanto eu usei isso no último ano, né? O quanto você usou essa peça no último ano? Eu tenho muitas peças aí, gente, que eu não, tipo, não usei ano passado, tá? Que eu não estou acostumada a usar. Eu sempre dou. Então, se você tem uma peça parada desde o ano passado, essa peça você tem que avaliar se realmente você vai usar ou se não, tá bom? Se você não vai usar, doa que eu tenho certeza que alguma pessoa está precisando, tá? A terceira pergunta é, eu compraria isto hoje? Gente, eu, quando eu vou comprar uma peça, eu sempre me faço essa pergunta, sabe? É muito importante você fazer essa reflexão também. Quando você for comprar, ou seja, numa loja normal, ou num brechão ou num bazar, tá? Porque tem muita peça que você compra, assim, no calor do momento. E eu meio que faço esse exercício, gente, quando eu vou numa loja, eu penso assim, não, eu compraria realmente isso, eu vou realmente usar isso aqui. Então, fica a reflexão pra você, tá? A quarta pergunta é, eu já possuo item semelhante, gente? Eu tenho esse problema. Assim, vocês sabem que eu gosto muito de lilás, né? Então, gente, eu tenho muita blusa lilás. Eu tenho muito item lilás no meu guarda-roupa, né? Roxo e tal. E eu sempre, quando eu vejo uma peça lilás, seja em brechou ou bazar, gente, eu fico muito... Eu digo, ai, meu Deus, eu vou levar. Porque é lilás. E eu sou... E a Renner também, gente. Se eu encontro peça da Renner, eu levo. Porque eu sou muito apaixonada pela Renner. Eu gosto muito de lilás. Então, é uma coisa que eu preciso me policiar. Tá bom? Vamos lá. A quinta pergunta é... Eu realmente pretendo utilizar este item algum dia? Também é uma pergunta bem pertinente, né, gente? Eu tenho muitas peças aí que eu não era acostumada a usar, né? E agora eu tô usando por causa do canal. E algumas peças, realmente, eu não usaria. Por isso que eu dou, sabe, gente? Eu já até fiz vídeos das... Eu acho que já é a parte 3, já que eu fiz das peças que eu comprei e me arrependi, tá? Tá no canal. Se você tá curioso, tá curiosa pra ver, dá uma olhadinha na playlist de brechó que eu tenho aqui no canal. Que você vai achar só depois que terminar esse vídeo, tá? Então, gente, você tem que fazer essa reflexão na hora que você for comprar e quando você estiver olhando lá, arrumando seu guarda-roupa, né, reorganizando e tudo mais, vê aquela peça se você realmente vai usar, tá? A sexta pergunta é... O que seria da minha vida sem isso, gente? Eu achei engraçado. Eu fui pesquisar sobre desapego, gente, e achei essas perguntas bem legais e resolvi trazer aqui pro canal, tá? Sem isso. Eu sou... Gente, eu gosto muito de sapato e bolsa, né? E roupa também. Mas se você me perguntar qual dos três, eu gosto muito de bolsa e roupa, tá? Sapato, eu sou aquele tipo de pessoa que se eu tivesse, sei lá, gente, um tênis branco, um tênis preto, pra mim tá bom. Eu gosto muito de bolsa, de variar bolsa e bastante de roupa, né, que é o nosso canal sobre isso, tá? E, gente, você tem que ter no seu guarda-roupa peças essenciais, né, que você consiga combinar e tudo mais. Então, o que seria ideal é você ter peças essenciais. Mas, inclusive, gente, eu fiz um vídeo das dez peças essenciais que você precisa ter no seu guarda-roupa, tá aqui no canal. Então, dá pra você... Eu vou até deixar o link nos comentários pra você ir lá depois de terminar esse vídeo, tá? Então, eu acho que as peças que você não deve, aliás, não deve não, deve ter no seu guarda-roupa, são as peças essenciais, tá? Um tênis branco, gente, e uma bolsinha. As bolsas que você precisa ter, gente, são uma bege, tá? Uma preta, e se você quiser uma colorida, que essas três, elas são, elas vão casar com todos os looks, né? Então, vamos para a próxima pergunta, né? Eu estou guardando isso por valores sentimentais. Mas, realmente, gente, eu tenho muita peça antiga minha, né? Lá de Recife, que eu comprei lá em Recife. Que estão guardadas no meu guarda-roupa, né? E são, realmente, são por motivos sentimentais, né? Eu, assim, gente, eu não vou doar elas agora. Quem sabe mais pra frente, né? Não sei, mas sim, muitas peças, inclusive, eu estou lembrando de um vestido aqui, que eu usava muito lá. E esse vestido, ele ficou apertado em mim, gente. Mas, tipo, eu não engordei, como vocês podem ver, né? Mas eu vesti, recentemente, né, um vestido que eu comprei lá em Recife, ele está meio que apertado. Mas, assim, por razão sentimental e tudo mais, eu deixei guardadinho. Claro que tem muitas, muitas peças minhas bem antigas que eu doei, tá bom? Então, gente, a última pergunta é... O espaço que isso ocupa poderia estar sendo ocupado por algo mais importante? Pergunta legal, né? Então, gente, por isso que é muito importante você doar, né? Aquela peça que está parada faz um ano. Aquela peça que você acha que vai usar algum dia, mas você nunca usa, né? Aquela peça que não é essencial no seu guarda-upa. Ou você tem uma parecida, você comprou igual, né? Então, gente, é muito importante você desapegar. A gente está falando sobre desapego, né? Desapegar aquela peça pra vir coisa nova, né? Aqui, minha mãe costuma dizer, né? Se você doar aquela peça que está lá paradinha, você vai atrair coisa nova, né? Então, gente, fica a reflexão pra você. E é muito importante você doar, né? Porque como eu falei no início do vídeo, né? Quando eu vim pra cá, eu não tinha roupa de frio, tá? E eu recebi muita doação, eu fui em brechó, fui em bazar, tá? Então, isso me ajudou bastante. Então, se você tem aquela peça paradinha, você acha que... Ah, não, mas ninguém vai querer, gente. Vai querer. Com certeza vai querer. E vai beneficiar alguém. Por isso, quando eu vou, tipo, no brechó solidário, por exemplo. Eu, com certeza, eu vou lá já com esse pensamento, né? Eu vou ajudar alguém. Isso é muito importante, gente. O desapego, nesse sentido de você ajudar outra pessoa, mesmo você não conhecendo, é muito legal. E, gente, vale a pena, vale super a pena, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação de novo. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.